E aí meus amigos, beleza? Que maravilha ter essa oficina praticamente pronta pra gente poder voltar a trabalhar, olha que maravilha quase tudo organizado, quase tudo pronto aqui já tá o primeiro aparelho esperando o funcionar o explode mas vai rodar a vinha até primeiro Todos os aparelhos desse vídeo vieram do último garimpo, o garimpo mais recente se você não viu, abre a lista de vídeos aqui do canal pra você dar uma olhadinha eu tenho certeza que você vai gostar e a gente vai começar com esse 3 em 1 Sharp SG12 esse aparelho eu não sei se eu vou recuperar principalmente por conta da falta da tampa parece um detalhe, mas desvaloriza muito o aparelho e fora que ele é STK, então não sei se compensa eu não vou ficar de muita frescura nesse vídeo, tá ligado ali eu vou ligar tudo direto tem um fusível ali pra proteger agora então a gente vai voltar aos velhos tempos do canal que a gente dependia única e exclusivamente de um fusível bom, vamos lá o que vocês acham? funciona ou explode? nenhum nem outro mas nada? não é nada mesmo tá meio acho que isso aqui já foi mexido ele tá meio solto, cara bom, tirei a tampinha traseira dele aqui eu achei que o espaço fosse maior mas não é porque eu tô achando que ele já foi mexido e eu tô com medo de terem zoado ele arrancado o transformador o transformador tá ali bom sinal tem os fusíveis mas tem um que tá jampeado eu não sei se vai pegar no vídeo se bem que eu com 8 graus de miopia não tô conseguindo ver a câmera deve pegar dá pra ver aí o fiozinho no meio do fusível ali provavelmente a pessoa pensou que o problema era no próprio fusível e foi lá dar uma ajudinha pro fusível parar de queimar eu não entendo porque as pessoas fazem isso meu, não tem lógica não sei se é porque pra mim é tão óbvio que o fusível é um componente de proteção e que quando ele queima tem alguma coisa errada mas eu não sei eu não entendo porque as pessoas fazem isso é a mesma coisa na sua casa você ligou alguma coisa na tomada caiu o disjuntor qual que é o problema nessa situação? o motoqueiro? a coisa que você ligou na tomada? ou o disjuntor? é a mesma lógica você vai lá e enrola fio no disjuntor pra ele parar de cair você prega ele na parede se bem que tem gente que faz isso mas enfim não dá pra duvidar mas é a mesma lógica você se queimou o fusível tem algo errado você vai procurar o que tá errado você não vai emendar o fusível pra ele parar de queimar bom, agora vamos testar esse vídeo com a 7 Itachi agora que eu achei o tripé também vai facilitar muito mais a minha vida e tem um espacinho agora reservado pro tripé aqui do lado da bancada vai ficar muito mais fácil e ocupando muito menos espaço mas vamos lá esse vídeo ele é só 110 então eu tô olha o cabinho de força original dele aqui bonitinho eu vou ligar ele no transformador ali atrás e aí a gente vai ver se funciona ou explode nada é, esse aqui também não quer nada com a vida não tô dando sorte nesse lote hein tá sendo legal o próximo a ser testado é esse Technics RST20 eu não lembro se ele já veio já veio em 220 então tá mais fácil vamos ver ele tá bem conservadinho ele tá bem conservadinho deve pelo menos ligar se bem que eu tô dando tanta sorte com esse lote é capaz que nem esse aqui liga ó cabinho de força original ligar aqui embaixo ó pelo menos um né dá pra ver aí até que tá rodando ó ó como é que tá saindo som até o mecanismo tá bom cara o mais difícil é esse mecanismo tá bom deve ter que trocar a correia né ele tá meio ele demora um pouquinho pra pegar embalo mas tá funcionando e muito bem vamos ver o outro é esse tá mais abafadinho deve ter que limpar pause olha o principal o mais enjoado desse deck que é o mecanismo tá bom é trocar a correia é fazer o básico correia, limpeza talvez alguma regulagem e partir pro abraço mas pelo menos um esse aqui já valeu o lote inteiro agora vamos voltar aos problemáticos se bem que aquele Technics também é bem problemático mas eu dei sorte com ele vamos pro opa o que que eu fiz aqui com o CD player Bersone também tá com cabinho original esses carrocéis dificilmente funcionam por inteiro quando não tem problema no mecanismo tem problema no leitor é Discs aqui meio barulhento mas ainda funciona bem vou nem perder tempo de testar com um CDzinho paralelo testar logo com o original mas não é que leu ô louco que milagre ó aí sim cara olha tá bom cara ó tá muito bom volta pro começo é tá encostou ele já falha amarrou menos mas só de ver que essa unidade ótica tá viva ainda muito é bom agora vamos pra esse sujismundo aqui esse Spectre 87 que eu nem limpei na verdade o sujismundo sou eu né porque eu que deveria ter limpado o receiver mas tudo bem vou ligar ele direto ele já tá com os cabos emendados aqui tá com um pedaço de cobre pra fora nossa que emenda mais mal feita eu vou afastar da carcaça deixa eu ver se não vai prejudicar o enquadramento só pra não deixar encostar na carcaça vamos ver ligou? ué ligou direto já? aí tá ligando até mas ligou direto já piaram a chave aqui ó testar descendo as saídas nada surpreendentemente nada eu acho estranho quando ó eu prefiro que tenha alguma medição mesmo que seja em microvolts milivolts do que nada porque me indica que pelo menos tá passando alguma corrente pelo amplificador quando ele vem todo zerado eu sinceramente não gosto e me parece que o amplificador não tá funcionando e assim querendo ou não passa um pouquinho passa um pouquinho de DC nem que seja microvolts mas passa quando você mede zero, 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 zero ali confesso que eu não boto muita fé no amplificador não mas vamos ver eu vou ligar as caixas de som pronto vamos ver será que funciona? ó não deu nem um estalinho nas caixas ó não, peraí ah, onde é que tá funcionando? legal, cara tá com bastante mau contato até o AM tá funcionando o AM dessas coisas nunca funciona legal, cara milagre parece que o TK tá bom tem que dar uma limpezinha FM olha que maravilha, cara antena 1 pegando sensacional até que tá funcionando ó vamos ouvir vamos ouvir um sambão em AM ó vou tomar direito a Torá ainda fica fazendo graça aqui tem que desligar na tomada, né que já ampearam a chave aqui dentro mas bom tá funcionando vamos pra mais um carrosselzinho problemático esse é o gradiente CDC-AT eu acho esse aparelho bem bacana bem bonito e bem nossa, eu dei um nó no fio aqui que nem eu tava conseguindo soltar eu acho ele bem estiloso eu ainda prefiro em questão de estilo ó, cabinha original eu ainda prefiro em questão de estilo Sony mas eu acho esse aparelho bem estiloso correia solta ó motorzinho rodando livre ó, já deu erro tá respondendo mas a correia tá solta agora eu vou testar essas caixas Philips mas antes eu preciso abrir essa caixinha porque ela veio sem o fio não sei se arrebentaram o que que foi essa que veio o fio já que eu vou testar pra ver a impedância dela pra evitar de queimar o amplificador de graça e vamos colocar o fio na outra agora que tá finalizado vamos testar as impedâncias e ver se as caixas estão aptas a serem ligadas no amplificador ou não é sempre interessante você fazer isso antes de ligar uma caixa que você não sabe a procedência né porque você pode queimar a saída do amplificador de graça por conta de uma caixa de som ruim ó essa tá dando 6 ohms não sei se tá dando pra ver aí não tem problema em encostar nas pontas tá porque a resistência é muito baixa se eu tivesse medindo uma resistência alta seria um problema porque eu encostando nas pontas ó a gente tem uma medição de 400k mais ou menos essa resistência vai entrar em paralelo com a resistência que eu tiver medindo se for uma resistência alta ou até mesmo próxima a esse valor vai dar zica na hora de medir vai dar uma resistência vai dar um valor diferente 6 ohms também sinal que as caixas aparentemente estão boas não vão queimar o a saída do amplificador bom eu já falei no vídeo de garimpo que essas caixas elas são ideais para aparelhos de baixa potência no caso eu vou testar com esse espectro 87 que ele tem 25 watts por canal já não é uma potência considerada baixa o ideal é até aparelhos de 10 watts que é a média dos 3 em 1 para os quais essas caixas foram projetadas mas dá pra gente testar só não dá pra aumentar muito o volume senão vai distorcer bastante essa não está funcionando não pode deixar muito tempo com a áudio direito autoral mas está bom o som delas ainda mas olha no áudio talvez não fique tão perceptível eu estou com o loudness acionado e o grave do receiver no máximo no volume 2 mais ou menos já começa a distorcer o grave entendeu porque ela não aguenta tem que ser aparelho de baixa potência o pessoal critica essas caixas justamente por isso porque você não consegue ligar elas num receiver sem ter distorção elas foram feitas para aparelhos de baixa potência elas não são hi-fi mas também não são o pior tipo de caixa do mundo só que você tem que usar com o aparelho certo senão não adianta aqui no máximo volume 1 se aumentar mais que isso distorce ó já está distorcendo o coração do som é as caixas e a gente tem que aprender não só escolher caixas mas saber dimensionar as caixas para o aparelho que a gente tem esse que é o principal no caso aqui é um melhor exemplo de caixas mal dimensionadas ou aparelho mal dimensionado e eu vou ficando por aqui meus amigos assim eu finalizo esse Funcionou Explode espero que vocês tenham gostado obrigado por assistirem e até a próxima tchau nossa não é que meu bigode está com uma falha eu estava vendo o último take parecia que estava raspado só nesse pedaço aqui acho que é o jeito de arrumar também negócio zoado ok Tchau.